Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Godit Boost. E hoje meu povo lindo, meu povo cheiroso, eles tragam os melhores equipamentos aqui do capítulo 1, tá galera? O que eu não vou ensinar aqui, ou é porque só lá na frente que vai valer a pena pegar, tá galera? Ou porque vamos ter coisa melhor do que essa coisa aí, tá galera? Seja uma arma que você já tenha usado ou sentiu falta aqui, tá? Então eu vou estar ensinando o que é melhor pra estar usando agora, tá? E eu não vou também estar ensinando as roupas, tá galera? Porque as roupas que a gente tem liberado aqui, aquelas roupas aí são as mesmas que nós temos na hora que a gente vai criar o personagem, tá galera? Então a que você está usando já é a que você mais gosta aí, cara. Então tem por que eu estar mostrando aí pra vocês, tá? E já peço pra que vocês deixem nos comentários se vocês querem, tá galera? Que nos próximos vídeos, né, nos próximos ranques eu venha estar ensinando a fazer as roupas que a gente for liberando aí, tá galera? Se vocês querem isso, tá? Porque as roupas aqui, lembrando, elas não servem pra porcaria nenhuma na sua gameplay, tá? Elas só são simplesmente por estética, tá? É só pra deixar o personagem bonito, tá? Não te dão habilidade, não te dão defesa, não te dão nada, tá? É só pra deixar o personagem bonitinho aí, beleza galera? Então, sem mais delongas, vamos começar. E beleza galera, pra começar eu queria mostrar as armas que nós pegamos. Cara, essas três que veio com você, tá? Tanto a Light Sword, a Long Sword e a Blast, né, a pesada, cara. Não venda elas, cara, porque, meu, elas vão ser muito útil e elas ficam muito boas você indo pra evolução certa. A primeira aqui, tá galera? Primeiro up dela leva isso fácil, tá? Que esse brilho titânio, né? A maioria da... Todos os mapas praticamente vem esse item aí você catando e praticamente com todas as... quase todas as coisas aqui de início no reward vai vir esse item aí, tá? Então, lembrando que você só vai poder dar esse primeiro up aqui no início, tá? Ela vai dar esse primeiro up, mas eu quero mostrar isso aqui, tá? Ela tem esses... ela tem esses dois. Tem tanto o pra Blaze, pra Freezer, quanto pro Blaze, tá galera? A melhor opção, na minha opinião aqui, é a Blaze, tá? Embora que você veja que tem pouco, faça as duas, tá? Eu aconselho fazer as duas. Mas a Blaze aqui é, pra mim, a melhor opção aí, tá? Que ela vai ficar muito boa e vai te ajudar muito um pouquinho indo mais lá pra frente, tá galera? A Freezer também vai ficar boa, só que tem outras bem melhores do que essa aqui, tá? E essa aqui você vai pegar só lá na frente, tá galera? Porque você vai pegar esse gul de núcleo, você vai pegar com a... é... com a Siren, tá? Que a Siren é um inimigo que a gente vê cara lá na frente, mas esse aqui, tá? A gente já... você já consegue já no próximo rank aí, tá? No próximo rank você já vai fazer essa lindona aqui, beleza? E a mesma coisa também, tá galera? É com a sua Long Sword, tá galera? A arma inicial aqui, tá? Pra upar essas aqui, é a mesma usita da outra aqui, tá galera? Então só vou dar uma upada aqui e mostrar, tá galera? Eu aconselho, vem pra essa aqui, tá? Essa aqui vai ter coisas melhores, como eu falei, olha só. Aquela tem 75, essa aqui já tem 20, cara. Então, não aconselho muito ir pra essa daqui, tá? Vai pra aqui, pra Spark, tá? Você indo ela direto no Spark aqui, cara, ela fica muito boa. Aí, tá galera? É a única desvantagem dela é aquela Divina Explosion, né galera? Só não usar a explosão divina nele, né? Com ela, então tá de boa, tá galera? Aí ela ainda vai te dar a Ralf, S e Estamina S. Que vai aumentar a sua vida e vai aumentar, tá galera? Sua Estamina, tá galera? E você vai upando ela e você vai aumentando quanto mais. Depois vai ficar M e aí vai ficar o L, né? Que é o grandezão aí, galera. Então, cara, é uma excelente pedida aí pra vocês, tá? Você vai conseguir só um pouquinho lá, vai demorar um pouquinho, né? Que você vai precisar de Quimera Spark, Quimera Tusk, Níquel e Ceramic Plate aí. Tá? E Ceramic Plate aí nós vamos pegar. Tem o mesmo mapa agora, agora no início da de pegar, tá galera? No mapa, nesse mapa que tá escrito aí, tá? Só que você só libera lá na frente mesmo. Então, nem adianta que esse Quimera aí é do Vajara. E o Vajara é um pouquinho mais na frente que nós vamos encarar ele, beleza? E a outra que você tem aqui é Clemente, tá? Aqui pra onde tu for é sucesso, cara. Aqui, qualquer parte que você for dela é muito boa, né? É pra ela, o primeiro up, né? Que tem comum aí o Brilhant, né, galera? Não vem pra essa aqui, essa aqui... Essa aqui, essa bicha aqui não fica muito legal, não. Pelo menos na minha opinião, essa bicha aqui não fica muito legal. E ainda ela diminui, tá galera? O carregamento do seu... Do seu usurpê, tá galera? Aquele oracle ali, S-, né? Ele diminui, tá galera? A quantidade de OP que você ganha quando você bate nos monstros, tá galera? E por aí você já... Já tira aí, tá? Beleza, galera? Então vai aqui, continua pela aqui, né? Aqui você só lá na frente também, depois que quebrar o Vajara, né? Depois que você quebrar o Vajara, você vai ter ela. Mas você vai ter uma bicha com 120 de crush aí, tá galera? Então vai ficar muito boa. Aí depois ela vai ter mais dois ups, tá galera? Uma indo pro Divini. E a outra, eu não me lembro qual era agora, né? Dá uma alpada aqui, só pra mostrar pra vocês. Não ficar na dúvida. É, vai ter mais um aqui. Ela vai pra mais outro up. Aí ela vai ter mais dois ups aí, ó. Uma pra ela dando bruto e outra pra Divini. Tanto faz a que você for fazer aqui. As duas são incrivelmente boas aí, tá? Mas eu prefiro essa aqui de baixo, tá? Que ela tem charge attack. Charge attack aí, tá galera? Que aumenta o dano do nosso charge aí, tá galera? Do charge da bichona aqui. E beleza, galera. Mostrado que a gente pode upar agora, tá galera? E eu não mostrei escudo nem arma, porque o resto dali, na minha opinião, é tralha, cara. Se quiser pode vender tudo ali, tá galera? Que a gente vai pegar uma coisa melhor do que aquelas que veio com a gente no início ali, tá? Tanto escudo como as armas ali, tá? Então se quiser vender, não tenha medo não, tá? Pode vender sem medo aí, que você não vai estar perdendo muita coisa não. Algumas ali ficam até boas, mas como eu falei, tem coisas melhores, então... Nem perca o tempo, tá galera? Então vamos começar aqui, tá galera? Com essa Light Sword aqui, tá galera? Que é a Ice Drill aí, tá galera? É uma boa arma aí, com 20 de Sunder, né? Que é o corte. 30 de Piss, né galera? Que é o dano perfurante. E 30 de Freeze aí. Que é pro início, é muito bom, né? Pro início é coisa assim pouca, mas é início, né? Além você vai ter Piss e ataque, né galera? Que vai aumentar o seu dano do Piss. E esse Nosh é duas skills em uma, tá galera? A primeira coisa que ele faz é que o monstro vai te perceber mais fácil, tá? Ele vai perceber os sons dos seus passos, né? No instante que tu entrar na área e ele ouvir o teu passo, ele vai te perceber. Mas também, é... Ela também, tá galera? Diminui um pouco a atenção do monstro pra você, tá? O monstro ele vai focar um pouco menos em você. Ele vai focar mais na sua equipe aí, tá? Vai focar mais na galera que tá com você aí, tá galera? Mas se tu tiver solo, ele não vai adiantar de muita coisa não, tá galera? Ela não chega a ser o Mooder. Ela não chega a ser a outra skill que tem o tal nome de aparada aí. Que esse nome é essa skill aí, ela... Tecnicamente, o monstro realmente não dá nem a bola pra você. Só foca no teu pessoal, tá? Essa é praticamente uma metade dela aí, né? Que o monstro pode acontecer de não focar tanto em você assim. Ele não vai focar tanto em você aí, tá galera? E pra fazer ela, você vai precisar de 3 Aragami Bones Chip, como vocês estão vendo aí, tá? Isso aí, todos os Aragamis comuns, podemos dizer, aqui do jogo, né? Desse nichos, é comum, sim. Tipo o Saren, quer dizer... Tipo o Zigote, o Ogre, tá galera? Esses bichos aí, todos eles vão dropar esse item aí, tá galera? E esse Wook to Steel, tá galera? Ele é um item um pouco difícil de vir nos mapas, já vou mostrar pra vocês, tá? Um pouco difícil de vir nos mapas, tá? Mas a nossa última Q-Quest, não me engano, é a última Q-Quest aqui desse rank, né? Vai vir no reward esse item aí, tá? Mas se você quer ele com mais tranquilidade agora, né? Com mais pressa agora, antes da última Q-Quest, tá galera? Já vou mostrar agora o mapa pra vocês. Beleza galera, em todos os mapas aqui desse início do game vai vir, tá galera? Nós temos 3 mapas nesse início aqui, mas o melhor, tá galera? Pra você pegar esse Wook to, o CQ da mãe, é aqui na Warplanes, tá galera? O melhor ponto é esse aqui que tá no início aqui, ó, tá? Esse ponto aqui é o que mais fácil pode vir aqui, tá? Em todos vão vir, mas o mais fácil é esse aqui, ó, de início. No meu caso, não veio, veio o Wack Magnet, tá galera? Mas esse aqui é o ponto mais fácil de vir. Mas nos outros aqui, ó, só circular aqui, ó, você vai ver. Bem nos cantinhos aqui, vão ter sempre aqui esses pontinhos aqui, tá? Em todos eles podem vir, mas o mais fácil é aquele que eu mostrei pra vocês ali. Aquele ali, cara, é quase certeza de tá vindo. Esses outros aqui também pode tá vindo aí, tá galera? Nesses outros pontinhos aqui, tá galera? Daí conseguindo todos os itens, só upar ela, tá galera? E ser feliz aí. Vou mostrar aqui rapidinho o próximo up dela aí, pra quem tiver vontade de saber aí, tá galera? O próximo up dela aí, tá? Ela fica nessas duas aqui, tanto faz você usar essas duas aí, tá? Mas essa aqui de Fire não fica tão boa assim, tá? Melhor você ir pra parte dela de Freeze aí mesmo, tá galera? Que aí nós vamos conseguir um pouco mais lá na frente, no próximo rank. Quer dizer, no próximo rank você já consegue esses itens aqui, tá galera? Ah, esse Ogre Fang, né? Que é os Ogrezinhos de gelo, tá? E esse Dragon Nick Ho, aí tá galera? É com esse bichinho que tá aparecendo aí na tela aí. No próximo rank também nós vamos encontrar ele. E esse Mini Alaxia é com o Gongol, tá galera? Que é o bicho da nossa Urgente Querte aí, tá galera? E a próxima arma é essa aqui, essa Tail Sword Silver aqui, tá galera? A bicha já tem 100 de corte logo no início aí, tá? Que é muito bom aí, tá galera? De corte, que ainda mais os monstros aqui do início tomam bastante corte, tá galera? Tomam corte pra caramba eles aí, então é muito bom tá usando ela agora aí, tá galera? Pra fazer ela, todos esses itens aí vem com o próprio Ogre aí, tá? Com os Ogrezinhos aí, tá? Sendo o mais chato aquele Fang e esse Helmy, tá galera? Esse Ogre e o Helmy é meu chato pra caramba de tá vindo, tá galera? E o Fang também aí, tá? Então você vai matar alguns Ogrezinhos aí pra poder tá vindo aí. Mas o Helmy é só um, você precisa, né? O Fang é o mais chato porque é 5, cara. E é meu chato aqui no início, no início, né? Depois lá na frente fica mais tranquilo. Mas aqui agora no início é bem mais chatinho de tá vindo aí, tá galera? E conseguiu todos os itens, é só comprar ela aí, tá? E vamos mostrar pra vocês aqui o próximo Up dela aí pra vocês. Tá aqui a bichona, beleza? Próximo Up dela aí também, tá galera? No próximo Rank aí, tá galera? Isso é apesar do Anjo Fang, tá? Esse Anjo Fang aí é com a Zigote, tá? Vem com a Zigote. Esse Anjo Fang aí, que eu já vou mostrar elas pra vocês na outra arma que eu vou estar fazendo. E o Dragonite Fang também vem com esse mesmo monstro aí que você tá na tela, que nós vamos encarar no próximo Rank aí, beleza? E beleza galera, a próxima que eu tenho pra mostrar é essa Ganezona aqui, tá? Essa Blastzona aqui, tá galera? Que é galera a Gumbugle Gun aí, cara? E olha os status dela, tá? Nem olha pro Crush, pro Pissi ali. Isso não tanto faz não. Nessas bichonas aqui, cara, o que lasca é o elemental, cara. E ter 2.20 cada um logo no início, cara, é muito. Sendo que ó, essa minha aqui, eu tô com ela upada agora. Essa Bugle Gun, você vê ali, Bugle Gun X, né? Nesse meu outro save aqui. Ela tem mais um up depois desse aqui que eu tô agora, que eu ainda não farmei o outro up dela. Mas você vê que ela já tá com 4 pontos, é... Quanto 0,0. Sendo que eu já zerei o jogo, é... Praticamente todinho eu já zerei o jogo nesse save aqui. E eu tô com 4 pontos assim, que é uma mais alta assim. Então você vê que 2.20 já é muito pra início de game. Ela é meio chata de conseguir, tá galera? Porque, por causa desse Angel Fang, tá? E do Censo, tá? Que esse Censo pode demorar pra tá vindo. Que você vê que é só um que tem ali, tá? Aquele Censo. Pode demorar pra vir. Tanto o Fang também pode demorar bastante pra vir aí, tá? Todos esses itens que você vê aí, Vem com as próprias Zigotes, tá? A Zigote aí vai dropar esse item aí, tá galera? Então tudo aí vem com ele aí, tá galera? Então vou dar uma comprada nela aqui, tá? E você vê, acho que o que ela nos dá aí, É a Venom Resistência aí, tá galera? Que é resistência à Venom, não é imunidade. Ela dá uma resistência, tá? O Venom demora mais pra tá pegando em você. Então vou comprar ela aqui. E já mostrar o próximo OP aí pra quem tiver curiosidade aí. Mostrar o próximo OP aí, tá? E o próximo OP aí também é no próximo Rank aí, tá? Esse Lucifer Shell e esse Blaze Barril Vem com as Zigotes de Fire, tá galera? Que tem de fogo no próximo Rank aí. Olha, já vai pra 2.80 aí, tá? E continua com a Venom Resistência aí, tá galera? E beleza galera, saímos da ofensiva, agora vamos pra defensiva, tá? Lembrando pra quem tá chegando agora, o que é a sua defesa e seu escudo, tá? Como eu falei, né? As roupinhas que a gente tem não dão defesa nem nada, tá? Só sua estética. O que realmente nos dão defesa aí, tá galera? São os nossos escudos, tá? E na minha opinião, os melhores aqui, E assim, isso do game, é esses aqui que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é esse Inagami Shield aí, tá galera? Vocês vão ver aí, o Sander dá 140, Defesa Crush ele tem 130, A Pissar ele tem 140, Tem 130 e quase todos em Blaze, Freeze, Spark E no Divine ele tem 100 aí. Que não é muito assim não, mas agora no início, O bicho de Divine não vai ter aí muito. A não ser as Zigotes, As Pixels, aqueles bichinhos lá que ficam grudados no chão, Também eles tem dano de Divine, Mas é bicho normal do jogo aí. Mas boss, boss mesmo nós não temos aí, tá? E além disso, ela vai te dar Half S, tá galera? Que vai aumentar um pouco da sua vida. E item Effects, tá galera? Que vai aumentar a eficiência dos seus itens consumíveis. Tipo, as poçãozinhas vão curar mais, tá? Seus poçãozinhas vão curar mais aí, tá galera? Os itens de ataque vão aumentar um pouco mais os ataques aí, tá? Então vai dar uma eficiência maior aí, tá? Os itens que você consome pra aumentar os OP aí, beleza? Vão dar uma upada aí. E pra esse início, né? Já que a gente não tem muita grana, coisa assim, né? É muito bom aí, tá? E pra fazer ele tá, todos os itens aqui vem com o próprio Ogre aí, tá? Você vai conseguir todos os itens com o Ogre. Como eu mostrei nas armas passadas, né? Esse Ogre Fang e esse Ogre Helm aí vão ser um pouco mais difíceis de vir, tá? Mas aqui não tem coisa que fazer não, tá? Não tem muito o que fazer não. É só tu ir fazendo a Quest, repetindo a Quest, repetindo a Quest. Até conseguir todos os itens aí, tá? Então vamos comprar ele aqui e já vamos dar uma upada nele aqui pra mostrar pra vocês aonde ele vai aí no próximo Rank aí, tá, galera? E no próximo Rank, olha só, cara, o bicho, olha só, cara. Olha só, cara. Esses itens aqui, tá, galera, com exceção do Sinabai. Esse Sinabai você consegue nesse mapa que tá escrito aí, tá? O melhor mapa esse aí que você está vendo aí, tá, galera? Na tela aí o nome. Eu sempre confundo o nome dos mapas, então eu já coloco aí o nome aí pra vocês saberem aí, tá, galera? Aí o Ogre 3, aí o Ogre Fang, tá? E esse Ogre Fang é com os Ogres lá de gelo aí, que no próximo Rank nós vamos ter aí, tá, galera? E a Ralph já vai pra M aí, já aumenta pra M aí, que já é um maiorzinho aí e continua com o Interfex. E quase tudo aí tá acima dos 200 pontos aí, cara. Então, escudo muito bom aí. E beleza, galera, pra você que quer mais uma defesa mais bruta aí, tá, esse Fire Tower é um excelente escudo aí, tá, galera? Tipo, os elementais dele ali não tem tanto, né? 110, que até é bom, né? Coisa boa. Blaze, cara, 520 de Blaze já no início, velho, é muito, velho, é muita alegria, cara. Então, bicho de fogo em tu, cara, quase não vai fazer cosquinha, cara. E você vê que também nas defesas brutas, né, que é o Thunder Piece, é, Thunder Crush Piece, né? Que as defesas brutas ali tem bastante aí, sendo que pro Crush, ele tem 150. E, cara, é um escudo muito bom pra você tá encarando aí o... É... o Gong Go, que é a nossa Urgente Quest, né? Que o dano dele é Crush, cara, e ele dá bastante, cara. Então, já dá de tu peitar ele tranquilamente, sem levar tanto dano com esse escudo aqui, né? E você vê que ele tem Blaze Attack, né? Que aumenta o nosso dano de Blaze. É claro que a gente não vai usar fogo em bicho de fogo, né? Porque bicho de fogo não vai ser fraca fogo, né? Mas, tá aí, né? E depois ele ganha umas esquil melhorzinha aí, tá, galera? E pra fazer ele, né? Só apesar de Ogre Tail, é bem tranquilo de ver os Ogre Tail, tá? E o Brinion Titânio aí, tá, galera? Que vem nos mapas, tá, galera? Você... é... com facilidade, tá? Vem nos mapas aí, você cata dos mapas. E as Quests aqui, alguma das Quests aqui no Reward, vem esse item aí, tá, galera? Então, nada tão difícil assim de tá conseguindo aí. Então, vamos comprar ele aqui e mostrar pra vocês o próximo level, tá? Se você quiser investir nesse escudo que eu tô ensinando aqui, pode investir sem medo, tá? Claro que vai ter coisa melhor lá na frente, tá? Mas esses aqui, se você quiser investir, você pode investir sem muitas preocupações aí, tá, galera? Aí já esses itens aqui nós vamos conseguir só nos próximos ranks aí, tá, galera? No próximo rank aí que nós vamos conseguir esses itens aí, tá? Esse Brinion Titânio aí no vulcão que a gente vai conseguir, tá? Esse Tannit Bink no mapa do vulcão que a gente vai liberar lá no próximo rank aí, cara. Aí ele já aumenta e já fica um pouco mais monstruosa aí, tá, galera? Muito boazinha aí, beleza? E beleza, galera, vamos pro Zul Grande que a gente vai ter liberado. No meu caso, eu tenho um monte aqui porque esse server já tá mais lá na frente, tá, galera? Mas eu vou mostrar o que a gente libera agora nesse rank aqui, tá? Não vou mostrar os Contro, tá? Porque os Contro que tem lá a gente já tem tudinho, tá? Então não tem nenhum Contro novo que a gente libera no início, não, tá? Só mais na frente que vai liberando aí uns outros novos. Mas logo no início, tá, galera, você vai ter esse primeiro aqui que aumenta o dano de Spark, tá, galera? Que é o Spark Attack, que aumenta o seu dano de Thunder aí, tá? Esse Spark Stone você pega lá na Warplanes, tá, galera? Esse mapa da Warplanes, vou nem mostrar porque é o giratório, é só um mapa só, né? Giratório ali, os itens, você vai pegando ali, tá aí? Muito fácil de vir ali esse item aí, tá, galera? E o Grifengzinho aí, tá, galera? Pra ser feliz aí. O próximo que a gente tem é o Thunder Guard, tá, galera? Lembrando que essas aqui, quando tá pra baixo, não é negativo, é positivo, tá? Aqui no Zugrante, tá? Tipo aqui, como tá pra baixo ali, tá, galera? Vai diminuir o dano de corte pra mim, né? Bicho que dá um dano de corte, como o X1, né? O X1 é um monstro que tem dano de corte. Os Ogres, quando eles te batem, eles te dão dano de corte. Vai diminuir o dano de corte, tá? Mas aqui, ó, que tiver alguma pra baixo, deixa eu encontrar uma aqui pra baixo. Aqui se tiver pra baixo, tá, galera? Tipo aqui, cadê, 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 cadê? Aqui se tiver pra baixo, tipo, guarda explode aqui, menos. Então eu vou diminuir a minha guarda, tá, galera? Aqui sim, nas armas, tá? Nas armas e nos escudos, tá? Se tiver pra baixo, tá, é negativo. Mas aqui é positivo, tá? Tipo aqui diminui o dano. Já aqui diminui a minha defesa, entendeu? Então vocês prestem atenção nisso aí, tá? Aqui tudinho é positivo, tá? Vocês dizem que o uso grande aqui sempre vão ser positivos aqui, tá? E os itens que você vê aí, tá? Todos os itens aí, tá? Vem com os próprios Ogres aí, tá? E aqui também, tá? Vem com as Igotes, tá, galera? Que vai diminuir o dano de impacto, né? O dano crush, né? Você vai receber menos dano crush aí, tá, galera? Que é muito bom aí pra usar contra o Gongol, tá, galera? O Gongol que vai ser a nossa urgente corte aí, né? Ele dá bastante dano de crush, então... É bom estar usando ele. E a outra que a gente vai ter é o peace explosion, né, galera? Que vai diminuir aí o dano de explosão aí de peace, né? O dano perfurante. Aí, tá, galera? Aqui, deixa eu ver um exemplo aqui. O Vajara, cara. O Vajara, ele dá esse dano aí, tá? Então, ou seja, vai diminuir o dano aí. Lembrando, novamente, aqui tudo isso aqui é positivo. Tá pra baixo, mas é positivo. Ou seja, diminui o dano. Mas já se você vir aqui e vir alguma coisa pra baixo, é negativo. Ou seja, vai diminuir a que eu recebo, né? Vai diminuir minha defesa. Então, preste muita bem atenção nisso, tá, galera? Então, você, mas não preste, fique tranquilo que você sempre vai estar explicando isso aí. Tá, galera? Então, meu povo lindo, meu povo cheiroso, tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei aí. E, é claro, se não é inscrito, se inscrever no canal se você não é inscrito. E também, se tiver alguma dúvida, né? Estou aberto pra responder aí nos comentários. Beleza, galera? Então, um abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau. Tchau.